Como é que é pessoal, tudo fixe? Bem, estou aqui a sair da Nissan TDA, vim comprar a peça do ar-condicionado da Nissan, já consegui, está aqui, novinha, essa é a peça que faz os botões, o 1, 2, 3 funcionar, nesse caso a Nissan só está funcionando 4, e é, peguei já, quando chegar à casa, vou montar, Enquanto isso, estamos aqui com Hyundai Yaris, vou mandar um pouquinho com esse carro, carro que está com o ar-condicionado agora também, a refrescar, tudinho, Apanhei um caminho bem gato, eu vi esse carro também, ah, vocês se lembram no outro vídeo, é um C300, também apanhou o boi do lama, tipo eu, hehehe, ou estava naquela que era um C250, não falei C300, falei sim, olha, acertei, Já está aqui a saída da Nissan, vou para casa, vou apanhar outro caminho, olha essas Nissan, novinhas e folha, só que essas são mais fracas que a minha, a minha é bem mais forte, essas podem ser 2.4 ou 2.7, Um desses, um desses, ah, mas são novas, essas já tem intercooler, a minha não tem intercooler, eu sou turbo, Para fazer um sol desgraciado, hehehe, já, Agora sim a Nissan já vai estar no limão, Então, . 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 Estive a falar com a dona do carro. Ela disse que com o ar-condicionado desse carro, mesmo já de origem em um clima muito quente, tu ressentes um pouquinho. E é porque nesse momento, com força, eu não sinto nem frio, nem calor. É para dar um clima assim, mais ou menos. Não é um dos ar-condicionados que gela, gela, gela. Tem carros que o ar-condicionado é muito bom. O clima pode estar muito quente, mas ele gela muito bem. Por isso é que este carro precisa de uns vidros fumados. Ao menos assim, vai ficar bem melhor aqui dentro. Ao menos vai ajudar um pouquinho o ar-condicionado. Enquanto isso, vocês ficam aqui na companhia. A gente faz essa mini viagem. Mas esses carros todos, quando tu ligas o ar-condicionado, principalmente esses carros mais antigos, pesam muito no motor. Reduz sempre uma potência. Também tem outra coisa. Clima muito quente, como está agora, também reduz a potência do motor. O desempenho não será o mesmo que num tempo mais fresco. As partículas de oxigênio aqui já estão mais dispersas. Isso é a mesma coisa que o cofre do motor estando quente. Não entra muito oxigênio se tivesse um filtro desportivo ali no cofre. Então, mesma coisa. Até as máquinas sentem-se que passam mal com o calor. Não é só nos seres humanos. Oh, moto o que? O que é isso? Não tem buzina. Tem que ver esse carro. Ele não montou lá a buzina. Não está a funcionar. Tem que dar um toque. Ele assim esqueceu de apertar algo. Ainda bem que testei agora. Porque esse carro está a testar para ver se está tudo em ordem. Mas a buzina tem uma coisa simples. Eu mesmo posso fazer. Não preciso chamar o homem que está a mexer no carro. Estou a tentar apanhar outro caminho. E olha a máquina. Peugeot 106. Mais um bebo dele. Esse Peugeot anda para caraças. Aí no Quilamba Motor Show. Educou um Azera. bem educado. A Azera aqui é 3.0 ou 3.3. Acho que é 3.0. Um bebo. Apanhou. Beijosito. Educou. Um bebo. 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 Tchau, tchau. 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 Vocês irem lá curtir que eu falo detalhes deste carrinho de 2006. Tchau. Olha esta Nissan. Mini. Esse dono do Mini, se tivesse a pança, aquela lama que eu apanhei, ia cheirar ela. A aldela é bem baixinha. Eu estou com planos de pintar a Nissan toda azul, mas um azul top. Aquela é cinzenta e azul. É da sigla AX para-choques cinzentos, o resto é azul. Essa aqui está toda azul, mas um azul escuro. Eu não quero um azul assim, apagado. E olha. Está até interessante. Uma coisa que eu não faço nessas carrinhas é trocar as antes. As que vieram são muito fixas. Ele trocou, não sei. Talvez as que vieram no carro dele não são muito fixas. Tem uma lésima aí à frente. Tem uma lésima aí à frente. Ela tem uma lésima. Tem uma lésima de Dialoguesa que está em'reio. Estrela toda veia hoje, infrar o Ped형ua. Esse vídeo mesmo é só mais para dar um rolê mesmo aqui, se vocês verem aqui o Nissan, Nissan também, Toyota Yaris. Eu este carro já viajei com ele e tem uma particularidade que eu não gostei, assim mesmo original. Nas nossas vias aí de viagens que estão muito turbulentas, o carro só tem que agarrar mesmo porque ele foge muito. Mas isso se eu tiver, por exemplo, eu estou numa quinta a 120, o carro faz muito isso. Já uma coisa que eu reparei quando eu estava a voltar, eu tinha ido para Benguela, eu se estiver em alta rotação, já ela agarra mais. Eu como vim de lá, espremei, já agarrava mais. Mas, epá, se você quer fazer uma viagem de quinta a 120, tranquilo, pá, é complicado. Tens que trocar esses pneus, manter os pneus mais largos para tentar compensar. Porque foge muito. Uma das desvantagens que eu não curti. Outra coisa é a embreagem nesse carro, no trânsito. Mas ela sempre foi assim, mesmo já da fábrica. Uma embreagem um pouquinho mais dura. Não quero apanhar a via principal da via expressa ali, como andou a chover ontem. Tá toda alagada. Acompanhar aqui é outro caminho. E, pá, descober, avariaste? Pô, o carro avaria aqui nesse calor. É complicado. A pessoa derrete na via. Outra coisa. Tô aqui, tem um capão ainda mais pra lá. Não acho que eu vou. Outra coisa. Outra coisa. ou se colocasse um intercooler das novas nissans adaptasse na nissan vai dar um pouquinho de mais power hehehe só que tinha tinha que trocar o capô ou meter o intercooler num outro sítio fazer uma adaptação seja um um tuning mas vou deixar por enquanto assim original mesmo ela foi feita assim parece que não vai chover mais tem umas nuvens a se juntarem ainda tenho mais um ar condicionado para arranjar o duque mas aquele vai ser por último é a priorizar a primeira carrinha matela nos trinques também é um carro que anda mais a família e tal o guete anda só comigo e tal então ele é já o carro gangsta então ele também é só mangueira não tem outro problema mangueira gás acabou estive a falar com o homem do ar condicionado ele disse que encontrei essas mangueiras coisas porque eu não encontrei na representante já é complicado tem que mandar fazer ele como conhece aí os sítios já tem que tirar a mangueira mandar fazer colocar pá já é bom pelo menos já estão a fazer essas coisas aqui senão a pessoa fica sem ar condicionado só que no guete com ar condicionado é mesmo para andar de boa quando a pessoa está aqui assim andar na cidade nesses trânsitos porque a nível de desempenho esquece tem que desligar aquela cena aquilo ali só atrapalha perde desempenho rápido eu por exemplo mesmo com ar condicionado do bom andava muito com os vidros abertos eu saí bê d'água é tudo asfaltado é que o que são aqui é minha frente esse retrovisor não é o original e ele amplia muito e deixa-me um ângulo morto a dona já está habituado mas já tem habituar he he mas está aprovado aqui o ar condicionado está joia e agora como são 15 o clima já vai ficando assim mas de boa já ela já lá fiz já ela está gelada já está lá fiz já está lá fiz já está feliz Por exemplo, há muita gente que vê alguns vídeos meus assim acelerar, pensa que toda hora é só acelerar. Não tem como, muito trânsito, a pessoa acelera quando dá, não tem hora. Se não dia a dia, esquece, esquece. Dia a dia aqui é só muito trânsito, não compensa gravar o trânsito daqui. Trânsito daqui é só para ficar relaxado e ouvir música. Mas como estou com um carro diferente hoje, então trago um vídeo. Olha, essa é igual a minha, AX. Essa já é das novas, 2.4 a 2.7. É na pé de 300. Acho que é 2.4. Trânsito. 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 Uma Dodge a minha atrás Ou uma R Uma Dodge R Tem Dodge R e tem R só Para mim é tudo Dodge R Acho que tinham feito uma parceria Vê lá Vê lá Vava andar bem devagar à minha frente E nem tem buzina Uma pessoa quis ultrapassar na outra faixa Ele decidiu que chegou ao destino dele Buzina aqui Delete Outra coisa que tem que dão uma olhada Aqui está Era essa coisa Não é nada Vamos lá, vamos lá E aí 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 E as pressas Acho que é só um marran isto Aceleram então Aceleram, Aceleram, Aceleram Aceleram, Aceleram Aceleram, Aceleram Aceleram, Aceleram, Aceleram Pela direita, com a esquerda, ninguém sai Bem pessoal, vou fechar aqui o vídeo Fui